Novo servidor 2024, Dragon Ball Retro, ou melhor, DBO Retro. Galera, essa semana eu tava trocando ideia em live, inclusive, e a galera tava me perguntando se existia ou não servidores retro ainda. E tá aí, galera, eu já comecei aqui com o cliente old. Hoje em dia, muita gente não usa mais o cliente old. E aqui está um servidor que eu já vou logo dizendo de cara, e por isso que eu comecei o vídeo dentro do cliente old. E já vou dizendo, tem cliente old, OTC e mobile. DBO Retro lançou no dia 12 de outubro de 2024, e hoje a gente vai ver como é que tá. Vai ter um monte de gente morta aqui no Yama, né? E a gente vai ver os itens iniciais, vai ver o XP como é que tá, vai ver o site como é que tá, como é que tá as informações destrinchadas lá no Discord. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like aqui e se inscreva no canal pra você não perder os próximos vídeos. Tem vídeo aqui todo santo dia, então pode passar aqui entre meio-dia e seis da tarde. Vai ter um videozinho pra vocês novo, provavelmente um servidorzinho ou algum vídeo de série pra vocês. Vamos lá, criei um broly, bora ver aqui os... O que é que tem? Você ganhou uma ajudinha, beleza. Tem uns caras aqui, ó... Sério, tem muita gente aqui no Yama, né? Servidor novo, a galera adora. Vocês já estão ligados já. Vamos ver o que é que vem aqui de... Eu não sei se eu vou permanecer no Old, tá? Pô, ganhei um 7 Fusion logo de cara, tá? Vou equipar o 7 Fusion, obviamente, né? Porque eu não equiparia... Ganhei um Ticket que a gente já vai entregar ali pro Denderim. Já já eu vou fazer a transição pro Old pra gente ver. Senso Infinita, é bom mencionar isso daí, Realando 100k. Tem algumas portas aqui, ó. Eu ainda não sei o que é essas portas. Vamos dar um high aqui e vamos pro templozão clássico. Nossa, mano, sensação de nostalgia pura aqui, né? Sensação pura de nostalgia. Vamos fazer uma transiçãozinha aqui pra o cliente OTC pra vocês verem. Aqui estamos no cliente OTC. Então, vocês já clicam aqui em configurações. É uma configuraçãozinha que eu gosto de fazer logo de cara. É vir aqui em interface e marcar isso aqui, caso o servidor tenha. No caso desse aqui, tem. E tirar essas barras. Eu não gosto dessas barras aqui. Eu gosto de deixar todo limpo. Então, você que quer usar a sua custom tier, que quer usar a sua custom tier pra PVP, principalmente. Lembrando que na descrição tem o site pra custom tier com o meu cupom de desconto. Hashtag NTOGAME. Tá tudo na descrição desse vídeo. E eu prefiro gravar vídeos com a OTC, galera. Porque fica expandido. A gente tem um campo de visão bem maior. E eu prefiro o OTC. Como vocês já sabem, aí eu me acostumei com ele, né? Então, vamos usar o OTC nesse vídeo. Mas tem pra todo mundo aqui, ó. Inclusive, já tá pré-configurado pra gente usar a Senso. Vale a pena também vocês saberem de um evento que tá rolando aqui no servidor. Se você trazer seu time, você vai ganhar uma Legendary, tá? Vai ganhar também Premium Account. Mas vai ser necessário você chegar com o seu time e ficar em call. Pelo menos 5 pessoas, você vai ganhar essa Legendary e essa Premium Account. Você vai descobrir melhor sobre isso lá no Discord. Que eu vou deixar aqui pra vocês e vou mostrar daqui a pouco também. Vamos embora, galera. Bora aqui primeiro começar descendo aqui. Pra gente ver como é que tá o XP do jogo, né? Depois a gente faz as transições, como eu mencionei pra vocês. Pra gente ver como é que tá o Discord, como é que tá o site. O site tá bem legal. Vou mostrar pra vocês. É a pegada de site mais novo, né? Que eles estão utilizando. Eles não estão usando os sites antigos. É óbvio, né? Tipo assim, o servidor é retro. Mas o site não precisa ser os retrozão antigos, né? Então, é bem melhor que seja esses mais novos mesmo. Que é bem melhor da gente mexer. Então, vamos aqui digitar técnicas. Vamos ver como é que tá as técnicas do nosso Broly. Xunca aí do Broly Kamehamehameha. Teleport Speed. Teleport Speed. Isso aqui é novo pra mim, hein? Meteor. É aqueles combos, galera. Magia 250 e 200. Também dá pra colocar no combo aqui esses daqui, né? Que provavelmente é o Canudo. E esse daqui é pra pular no alvo. E esse daqui, Teleport Speed, eu não sei bem. Mega Power Up. É pra você. É o buff. Tipo, o buff geralzão que toda vocação vai ter. Bora sim, bora. Galera, se vocês quiserem usar outra custom. Gratuita mesmo. Tem aqui no canal. Se vocês digitarem OTC no meu canal, vocês vão encontrar um vídeo meu explicando como é que mexe no OTC e tudo mais. Vocês podem procurar. E eu vou deixar no card aqui se eu lembrar. Se eu não lembrar, podem me cobrar que eu mostro pra vocês. O XP não é fácil, tá, galera? Aqui, ó. Matei alguns bichos. Eu tô level 12 ainda. É óbvio que isso aqui não tem como definir. Ah, matei os bichos iniciais e já dá pra saber qual é o XP. Tá ligado? A gente vai precisar, tipo, upar mais um pouquinho pra poder saber exatamente. Mas já deu pra ver que o XP não é tão fácil. Se a gente for, inclusive, no próprio rank lá do servidor, você vai notar que o top level é level 600, né? Então, o servidor tá aberto aí e já tem o quê? Hoje é dia 19. Já tem, então, 7 dias que o servidor tá aberto. E o top level é level 600. Então, cara, se o servidor tivesse o XP fácil, com certeza a galeria tá muito mais level do que 600, né? Então, o XP aí tá, eu acho que, um difícil, um médio barra difícil. Dá pra colocar nessa categoria? Mais ou menos isso. Aí, no começo, você já vai usando aqui senso e dando power down, né? Pra ganhar ML. Quanto mais ML, mais lapada você dá. Uma coisa, galera, que eu vou mostrar ali pra vocês. Deixa eu ir pra cá. Deixa eu ficar dando target aqui já, automaticamente. Vou botar aqui pra dar target. Pronto. Aqui, ó. Você vem aqui. Você vai vir aqui do lado esquerdo, no booter. E vai falar hi pra ele. Ticket. Que é esse ticket que você pegou lá no começo já. Entregou. Pronto. Entregando isso daí, você já vai ter acesso aqui pro lado. Pro denderim. Tá? Tem um teleporte aqui. Tô curioso pra ver o que é. Bora ver. Trainer. Tem gente pra cacete aqui nos trainers, inclusive. Muita gente no trainer, véi. Cheio de gente, servidor. Atualmente, como é lançamento... Vamos ver aqui quantos players tá online. 114 players online. Fechou. Vamos ver ali como é que tá a questão do Namek Islander. Pra vocês verem como é que entra logo de cara. Aqui tem o treino ali em cima, ó. Aqui esse daqui é de treinar. Esse dali é o Yama, pra vocês voltarem. Aqui tem o Shop Vip. Inclusive, tá tudo dentro do jogo. Tem o Tapião, o Vegito. C8. Essa dali é a vocação C8. As vocações são tudo por DOL. Tá ligado? Bem retrosão mesmo. Tá tudo nos andares aqui, ó. C21. Jiren. Xeron. Tudo aqui. Goku Black. Kami. Ali. Trade. Vamos ver aqui. Cell Helmet. Supreme Legs. Isso aqui são os itens VIP, tá, galera? Earnings. Supreme Sword. Legendário Makanko Sapo. Tortoise Shell. Esse aqui são a parte dos itens VIP do servidor, que vocês podem verificar também. Event Seller, aqui em cima do templo. Você pode comprar Premium Account, com moedas de evento, e essa Dragon Ball Backpack. 50, tem 150 Gold aqui, mas na verdade é pra você comprar com esses pontos de Event Coin, tá? Lá no Discord tem isso. Eu vou mostrar pra vocês, inclusive. Ah, e aqui tem o Shop Gold, galera. Muitos itens aqui pro Shop Gold. Top, top, top. Hard Box ali também. Beleza, pegamos o acesso, então a gente já pode vir pra cá, ó. Namek Island. Só de ter entregado o ticket ali no começo, você já tem acesso aqui pra Namek Island. Geralmente, em alguns servidores, você tem que farmar o ticket, né? Nesse caso aqui, você só ganha ele no início e já entrega ali no começo. E já era, já vem pra cá pra Namek Island, porque provavelmente pra upar no começo aqui é ótimo, tá? Cheio de gente aqui, véi. Cheio de gente upando aqui, tá ligado? Pra vocês que não sabem configurar aqui, vocês vão clicar em Tools. Cliquem aqui em Tools, certo? Vai clicar aqui em Hot Keys. E aqui você vai configurar as coisas do OTC, caso você vá usar o OTC, né? Aí você tem que ser calmo e olhar devagarzinho, galera, tá? Por exemplo, aqui eu vou clicar em Hot Keys e tá aqui, ó. Start Config. Aí, Magia 250, Canudo e Magia Fast. Já tá pré-configurado aqui pra você só colocar o nome das magias. Eu vou colocar Renzo Kuenejidan, porque eu acabei de começar, né? E aí, quando eu ativar, né? Por exemplo, aqui, ó. Opa, errei. Aqui, ó. Vou até ativar aqui, ó. Magia Fast, Canudo. Depois a gente só trocar os nomes lá, né? Aqui, ó. Ativou. Pronto. Agora eu já tô com a magia que eu tenho, que é Renzo Kuenejidan. Só é vocês alterarem ali onde eu mostrei que fica tudo de boa. Aí, galera. Dragon Ball Retro. Aqui é o site deles, tá? Ó, os bannerzinhos legalzinhos. O site atualizado, como eu falei pra vocês aqui. As três primeiras guilds, a galera já matou pra caramba nos últimos dias, inclusive. Tem a aba de download aqui, que vocês vão baixar OTC, ODE e Android. Tem pra Android também, tá? A galera que tá online aqui, o ranking, últimas mortes, doação, tá? Inclusive, provavelmente, tá com donate automático aqui. Doações a partir de 50 reais, recebe 50% em pontos a mais. Beleza. E as vocações pra vocês criarem. Todas as vocações free do servidor são essas daqui. E o Discord, que vai tá na descrição pra vocês. Tem todas as informações, galera. Todas. Tá na descrição, site e Discord. Entrem principalmente no Discord, aqui em tudo lá, ó. Cliente, regras, anúncio, votação, custom. Tem custom aqui, se você quiser baixar. Aqui é a galera tirando onda. Aqui é o bate-papo do game, se você quiser trocar uma ideia, que a galera tá todo mundo aqui trocando ideia. Donates fica aqui nessa parte aqui, as explicações referentes às promoções. A parte de trade do jogo, ó. A galera já anunciando as coisas. Vendendo o dó do Jiren, vendendo gold, ó. Vendo gold, aceito oferta, dragon backpack, sell honor boots, vendo bolsa de gold, compro 12 pontos, sell backpack, por aí vai. Literalmente tudo, galera. Aqui os eventos que rolam no servidor, com as horas e tudo mais. Coisas que avisa no próprio servidor aqui, tá? Sorteios que rolam no servidor, castly. Meu irmão, tem tudo aqui. Só vocês entrarem no próprio Discord, que vai estar na descrição. Servidor novo, galera. A galera tá no hype, como vocês podem ver. Vim aqui pra não, MacAis, não deu. Tá tudo mortão os bichos aqui, meu amigo. Olha só, tá todo mundo upando aqui. Tá ligado? Porque aqui é uma cave inicial, que todo mundo deixa de bote por aqui. E tipo assim, o servidor ele já dá, né? Tipo, é um set legal pra você começar. Você já pode começar de boa aí, sem levar pisa. E a senso é infinita. Então facilita pra cacete no início. Bom, vai estar tudo na descrição pra vocês. Agora deixar de bote aqui, né? Tá cheio de gente, mas você larga de bote aqui na MacAis, não em outra cave. Se vocês curtiram o servidor, deixe o like aí pra muito mais. Se inscreva no canal, não se esqueça. Entra no servidor, entra no Discord. Jogue pelos dias, veja como é que tá o PVP do jogo. Inclusive, teve beta no servidor, galera. E aí a galera trocando lapado. Então pra você ver como é que tá o PVP, ó. Canudo, Magia 250 e Magia 200. Naquele modo antigo mesmo, que vocês tanto curtem. Que eu tô ligado que principalmente essa galera aqui devia entrar tudo no Elfbot, meu irmão. Porque esses servidores old, a galera ama os Elfbot. Então aqui era o PVPzinho que tava rolando dentro do beta, né? Se vocês quiserem, eu vou deixar aí na descrição pra vocês também o canal do YouTube. Pra vocês verem que eles tão postando lá os eventos, os PVPs. Como vocês tão vendo aqui, eles postaram a lapada, a troca de lapada que tava rolando. Vai tá na descrição, deixa aquele like. Espero vocês no próximo vídeo.